O DJ Ruivo é o fenômeno, o terror das modinhas Eu trombei com a famosinha no meio do baile funk Fui trocar uma ideia, quis pagar de ignorante Tava embriagado na brisa do baseado Trombei o DJ Ruivo que mandou logo o papo Aí não, aí não, quis pagar de ignorante É marmita de ladrão Aí não, aí não, quis pagar de ignorante É marmita de ladrão Aí não, aí não, quis pagar de ignorante É marmita de ladrão Aí não, aí não, quis pagar de ignorante É marmita de ladrão Eu trombei a famosinha no meio do baile funk Fui trocar uma ideia, quis pagar de ignorante Tava embriagado na brisa do baseado Trombei o DJ Ruivo que logo deu o papo Aí não, aí não, quis pagar de ignorante É marmita de ladrão Aí não, aí não, quis pagar de ignorante É marmita de ladrão Aí não, aí não, quis pagar de ignorante É marmita de ladrão Aí não, aí não Espaga de ignorante É marmita de ladrão